Olá, meus amores, meus queridos seguidores do canal Artes da Mare, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Lista de material na descrição do vídeo, clica aí em cima do título que vai direto para a descrição, tá bom? Bora lá para mais uma aula do nosso queridinho pano de prato, pano de copa. Hoje eu vou fazer uma junção de canto mitrado com barrado. Vamos ver o que vai dar. Vocês sabem que a Mare é meia doida, né? A lista de material está na descrição do vídeo com riqueza de detalhes, tá? Ó, aqui nós vamos colocar essa rendinha no amarelo liso. Aqui. E o viés dobrado para dar acabamento, tá? Já vou posicionar vocês aqui na máquina. Para a gente já desenvolver esse projeto que vai ficar, eu acredito, que show, tá? Então, vocês vão gostar aí. Quem não é inscrito no canal, por favor, vai se inscrevendo, deixando aí seu like, seu comentário. E a sua opinião é de extrema importância aqui para nós. Deixa eu acertar vocês aqui no filézinho da máquina. Aqui comigo está a minha amiga Claudete Schmidt. Dá um oi aí para as meninas. Oi, pessoal. Tudo bem? Deixa eu aproximar aqui vocês um bocadinho. E bora! Acho que eu vou ter que fechar a porta. Espera lá. Espera lá que ela já começa. A nossa aula de hoje. Aí, imagem, ó. Ok. Bora lá? Bora lá para o nosso projeto de hoje, ó. Ó, aqui no lugar dessa rendinha pode ser um tecido dobradinho com posee, pode ser... Essa renda é uma renda de entremeio, né? É, é uma renda de entremeio mais larga. De algodão? É sintética. Aham. Pode ser um bordadinho inglês, tá? Então, não vai deixar de fazer o projeto, porque não tem essa renda. Você pode estar substituindo aí, tá bom? Vamos ver o que vai virar esse modelo de hoje. Mar e suas doiduras. Tanto mitrado com babado. Mesmo processo aqui no outro barradinho, ó. Essa aqui é da renda que a Leonita, né? Mandou para a Mari. É, não. Eu perguntei se era de entremeio por causa do acabamento. Sim, mas a gente pode usar em outro. Sim. A gente vai adaptando, né? Sim. Muito linda. Pegou bem o tom das florzinhas aqui, ó. Ó, que vermelhinha. É que, às vezes, a gente fica só no bege e no branco, mas as outras cores também são lindas. São. É que a gente costuma fazer o que a gente mais gosta, né? É. Tem isso também. Ó, aqui você vai no ferro, ó. Vira todo mundo para baixo e vira o... O biazinho dobrado para cima, tá? Deixa eu trazer vocês cá. Ó. Tá bem legal o negócio. Vamos virar todo mundo para baixo para dar acabamento, né? A mãozinha, você, com o dedinho lá, você vai virando, ó. Um trouxo. Olha aqui como assim. Gente, é por isso que eu sou tão apaixonada por amarelo, gente. Olha só. E olha com vermelho como fica lindo. Ó, top. Ah, eu amo amarelo. Deixa eu tirar o outro aqui, ó. Eu adoro tecido quando é assim, de florzinha, bem miudinha. É delicado, né? É uma delicadeza só. Apesar de eu ser bem grandona, mas eu gosto das coisas delicadas. Ó, gente linda aí na festa. Olha só, a ruaça. Ó, e agora nós vamos fazer assim, ó. Vira aqui, ó. Tá? Direito com direito. Vou tirar aqui já os excessos aqui. Tanto de renda quanto da... Desse... Viezinho dobrado. É grossinho para cortar. Pode cortar um de cada vez. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. Virar para cima. A gente acerta porque é grossinho aqui, né? E tem que ficar bem dobradinho. Ó, cantinho ali. Deixa eu vincar o canto ali primeiro. Tá, tá, tá dando de ver. Tá bem boa, hein, macho? Aí eu venho e acerta aqui o restante, ó. Só que eu vou passar um risquinho aqui, ó. Pode pôr a régua aí e você vê. Ficou melhor aí pra você. Tá, tá bem no chilezinho. Tá, tá bem no chilezinho. Vai dar bem pra dona Arlete ver a costura do canto mitrado. É, dona Arlete. Isso aqui lute, minha filha. Isso aqui lute. Tá? Vou virar e passar mais uma pontinha aqui porque pulou uns pontinhos ali. E aí tá bem grossinho aqui por conta da vida, né? E aqui a gente refila. Ó. Vai ficar assim, tá? Então já posso cortar aqui, ó. Deixa sempre aí um centímetro e meio, mais ou menos. Pra gente conseguir dar um bom acabamento, tá? Vou posicionar vocês aqui na... Na mesa. Vou abrir um pouco a imagem. Subir um pouquinho aqui. Aí a gente vai se ajustando. Ó. Ok. Ó. Vou abrir aqui e eu vou abrir a costura, tá? Porque o ferro já tá quente ali. Agora nós vamos pôr em cima do pano. Vamos vincar o meio aqui do pano. Vincar o meio. Vamos posicionar aqui o nosso pontinho entrado. Vou marcar aqui, ó. Só pra mim ter noção do meio, tá? Envolviu, ó. A emenda aqui do cantinho, bem no meio do pano, tá? Bem certinho, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a tesoura e chama, ó. Mesma coisa do outro lado. Eu tô com um barrado aqui. Que eu fiz bainha, ó. Só que eu fiz mais larguinha com o pontinho decorativo, ó. Pra ficar mais delicado. E eu achei que ficou legal, tá? Deixa eu ver aqui a posição que nós vamos colocar. Vamos, que vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui. Avesso do pano com direito do barrado, tá? Vamos tirar o de cima. Ó, a gente vai vir primeiro com ele. Tá dando pra ver até o cantinho ali? Deixa eu fechar mais. É aqui? Tá, tá dando pra ver inteiro. Ó, vai ficar essa pontinha dos dois lados pra fora, tá? Ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com os prendedorzinhos que eu acho melhor. Ah, deixa eu ver onde tá. Vou medir o meio primeiro. De tudo, do meu barrado. Dobra ele no meio aí. Fiz uma emenda, tá? Pra dar aqui o tamanho que eu queria. Aí, o meio eu vou posicionar bem no cantinho. Pra ficar a mesma quantidade pros dois lados. Avesso do pano com direito do barrado, certo? Ó, vou começar ali. Deixa a pontinha pra fora lá. Aí, aqui nós vamos vir. Já prende o primeiro. Ahn... Vou preguiar desde aqui o outro lado também. Já vou prender lá. Ó, o mesmo esquema dali. Deixa a pontinha pra fora. Aí, aqui eu vou fazer primeiro o cantinho. Por quê? Esse cantinho aqui é o outro borobodó. Ó, eu tenho que vir uma de um lado. Outra do outro. Em cima. Hum... Não sei se vou gostar. Mas vamos assim. Aí, vem, ó. Venho preguiando, virando, ó. Pra fazer esse canto aqui. Você vai fazendo aí do jeito que você achar que tá melhor pra você. Tem que ter umas duas preguinhas, uma em cima da outra aqui no cantinho. Senão não fica legal. Tá? Ó. Vem aqui do outro lado. Fiz uma. Vou fazer mais uma. Ai, Mari. Fica um monte de prega aí nesse canto. Um em cima da outra. É assim. É o cantinho. Pra poder virar, ficar mais ou menos. Não é nem pra ficar perfeito. Eu digo pra ficar mais ou menos depois. Tá? Ó. Aí, eu venho, ó. Uma. Deixa eu trazer pra cá, meus. Bonitinho. Vai preguiando e prendendo. Não tem os prendedorzinhos? Coloca o alfinete, tá? É o que você tem aí. Percebe que eu vou vir desse lado pra dentro e desse lado pra dentro, tá? Aí, eu vou preguiando até acabar o meu barrado. É interessante que fique aqui, ó. Um pedaço sem prega, tá? Porque depois vem acabamento com o bieze. Senão, fica aquela muvuca toda ali. Não fica legal. Já basta esse miolo aqui que tem que ficar muvucado aqui, né? Eu digo muvucado com muitas preguinhas, uma pertinho da outra. Vou tentar vir com a costura só. Mari, não consigo. É muito difícil. Vem primeiro costurando esse barrado na beiradinha. Deixa pra vir cantinho de, é... É... Costura, largura, pezinho de máquina, quando vir com o segundo barrado, tá? Epa, pera lá. Era lá que eu acho que eu fiz cá, tá? Fiz cá. Sabe por quê? Nós vamos virar esse aqui, ó. Então, tem que ser o direito pra cima. Mesma posição, mas com o direito pra cima. Ó, 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 Mike Lutz. Agora, eu vou rapidinho, tá? Vou rapidinho, porque eu já expliquei. Fiz cá, cara. Direito pra cima. Ó. É, posição assim, tem que prestar atenção, senão dá ruim. Direito barrado pra cima, gente. Então, vai dar B.O. Vai ficar um videozinho mais longo aí, mas... Vai valer a pena. Mais aprendizado. Mais aprendizado. Melhor vir agora do que depois. Tem que manchar tudo. Eu invento as coisas, eu que luto. Vídeo sem corte. Fazer a última pregonha aqui, ó. Bem pequena. Deixa eu medir de novo. Antes deu. Eu vou vir aqui, ó. Direito com direito. Daí, esse vai virar pra lá e esse vai ficar pra fora. Tá certo. Agora tá certo, porque ia dar caca, hein? Ia dar caca e dar as grandes. Deixa eu vir fazer aqui o cantinho. Tem que ter até... Não pode soltar, por favor. Só que tem que ter... Umas preguinhas aqui no cantinho, um em cima da outra. Senão vai dar caca. Vira meio de ladinho. Aí você vai ajeitando aí, a hora que você for preguiando. Você vai vendo... Os detalhezinhos que eu tô dizendo. Deixa eu pôr aqui no final. Na hora do viés, Claudete Schmidt vai ler os comentários pra nós, tá bom? Seu Jair tá de férias aí, tá de boa. Alguns vídeos eu vou tá fazendo só depois, viu, gente? Ele tá muito atarefado. Nem sempre ele vai poder tá aqui com a gente. Então, vocês já vão se acostumando. Ó, feito isso, já venho com esse, ó. Direito com direito. O que que eu preciso aqui tá certinho? O meio, aqui. Aí a gente vai acertando ali. Vou posicionar vocês certinho aqui na maca. Na hora de costurar, gente, tem que ir olhando. Você pode ir alfinetando todo mundo junto aí, tá? Aí, ó. Pertinho pra você ver. Bora lá. Coloco esticadinho, ó, certinho. Vejo ali onde começa o pano, que eu vou começar a costurar a partir dele, tá? Costura, largura, peço da máquina, com retrocesso no começo e no final. Já vou tirando os alfinetes com os prendedor, ó, e já segurando. Senão sai tudo do lugar. Vem aí, largura, pezinho de máquina, que vai dar boa, tá? Montém sempre esticadinho. Tá bem no cantinho aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Parar com a agulha bem na emenda do barrado do canto mitrado. Gira a peça. Ó, vou acertar lá as preguinhas, ó, pra não ficar nenhuma, assim, torta, né? Pra ficar certinho, né? Ó. Vai ir segurando, correndo embaixo, chama na costura. Parece difícil, mas não é. O BO é só a posição, tá? Vocês viram que eu ia fazendo caca e, graças a Deus, eu olhei. Senão, ia sair uma caca grande hoje. Você tem que prestar atenção, é só na posição. Então, os barrados, tá? O resto é de boa. Super, super boa. Ó, aqui, ó, junto os dois barradinhos, tá? Vejo aqui aonde finaliza, ó, o meu alvejado e eu vou vir com a costura até aqui, ó. Largura, pezinho de máquina, tá? Ó, finaliza com retrocesso. Ó, vou olhar aqui, tá ok. Vou dar uma refiladinha nesse cantinho, que ele tá muito gordo, ó. Aí, na hora de virar, não vai ficar legal. Com cuidado também, pra não cortar a costura. Olha isso aqui, gente, é isso que eu queria. Aí, esse canto aqui, ele não fica nunca aquela maravilha, né? Das preguinhas. Deixa eu abrir ali na mesa, pra vocês verem. Eu volto aqui pra ti, tá bom? Tá bem pertinho. Preciso que elas vejam inteiro, tá dando? Tá. Uhum, tá ok. Tá vendo bem esse canto aqui, onde tá as botas da mão. Gente, é isso que eu queria, ó. Vocês estão entendendo agora o barrado? Ó, vai puxando aqui, ó, o barradinho de baixo. Vai se ajeitando o canto até que ficou mais no meio. Eu achei que ia ficar pior esse canto aqui, viu? Ó. Até que ficou mais ou menos. Aí, nós vamos vir com ferro aqui, tá? Ó. Ferro, amor e carinho. Amor e carinho. Tirar esse fio aqui, tá? Pra baiana. Fé quente. Fé quente. Vou vir primeiro aqui. Tem que tá bem abertinho aqui. Aí, eu venho embaixo. O cantinho ali fica desse jeito mesmo. Pode ser que você consiga fazer até melhor que eu. Com calma aí, né? A gente consegue fazer melhor. Comer em aula, a gente fica, né? Focada no tempo também. Então, acaba... Mas, até que ficou legal. Ficou um canto bem feitinho, tá? Pelo tanto de material, né? Que... Que tá ali, né? Um estinho. Sim. É, é isso que eu quero me referir. Ó. Aqui... Nós vamos vir com a costura aqui na beiradinha, tá? Por causa da rendinha aqui, tá grossinha. Da rendinha dobrada, né? Mas, ficou do jeito que eu queria, galera. Muito delicado ficou. Agora, eu vou vir na máquina com a costura aqui na beira. Talvez eu venha em cima aqui, ó. Pra ficar mais baixinho. Tá? Aí, a gente refila as laterais. E vamos dar acabamento com viênios. Pra eselar riscar. Por favor. A imagem tá ok pra elas? Tá, tá bem no pezinho da máquina. Vamos lá. Pode alfinetar, tá, gente? A Mari vem assim, direto. Mas, vocês podem tá alfinetando, tá bom? Tá bom? Um pouquinho com a linha branca aqui, porque não vai aparecer quase vazadinho. Tá ficando bem boa, hein, macho? A gente vem acertando. Como não alfinetamos, né? A gente vem ajeitando. Paro bem no meio, baixo a agulha, levanto o pezinho e gira a peça. Finaliza com o pezinho e gira a peça. Deixa eu ver como é que ficou, ó. Aqui tá tudo embutido, ó. Tudo beleza. Deixa eu ver como é que ficou aqui as laterais. Aqui, ó. Vou refilar aqui dos dois lados, gente, ao pano. E nós vamos vir dando acabamento com viés, tá? Ó, pode vir sem medo, retinho, até lá embaixo, tá? Um pedacinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Mari, não consigo cortar reto assim, você corta, fica tudo torto, risca, pega a régua, bota aí, dá aquela riscadinha, tá? Um pedacinho aqui do arrendinho. Aí eu vou vir abraçando aqui, ó, os dois lados, tá? Com viés. Ah, Claudete, como está? Vamos preparar aí os comentários. Já está na mão os comentários. Pode mandar ver, que agora é só ganchinho e viés. Primeiro vai pra Gorete Oliveira, de Mossoró. Ele abraça o Gorete. Julita Oliveira, de São Paulo. Que Deus abençoe o casal. Obrigada, Julita. Iracema da Silva. Não deixou de onde é que é, tá deixando um abraço pro casal e pra mim. Obrigada, minha linda. Roseli Melo, de São Roque, São Paulo. Aquele abraço, Roseli, sempre comentando. A Rosilane Fernandes, ela diz que está com saudade de assistir você ao vivo. Tá trabalhando muito e não dá pra ver. Mas assiste a noite, quando dá, ela ama os seus projetos. Abraço para o casal. É Rosilane Maria de Mateus, Leme, Minas Gerais. Ai, minha linda. Obrigada pelo carinho. Bom trabalho, tá? O Zé, eu esqueci o nome do Zé, mas é o Zé. Os trabalhos, ela diz que você está arrasando os panos de prato. Obrigada. Me gosta, né? Ivanete Braga, de interior de São Paulo. Planatina. Platina. Platina, interior. Não vai dar pra eu abraçar, que está meio assim. Aí eu vou fazer dobradinho, tá? Márcia Rodrigues, de Rancharia. Filha, abraço, minha linda. Avesso do pano com direito do viés, costura, largura, pezinho de máquina, ok? Rosemaria de Agostin, ela diz que tudo que você está fazendo do projeto do seu Jair está muito lindo. Obrigada. Rosa Gonçalves, também não deixou da onde é. Aquele abraço, Rosa. Agora eu descobri o nome do Zé. É Silvana da Cunha de Rio Verde Goiás. Ô, Silvana, aquele abraço, lindona, Rio Verde Goiás. Deve ser o celular do esposo, ou do pai, ou do filho. Não, é o nome dela na plataforma. Ah, é o nome dela na plataforma. Ela também, às vezes participa das lives ao vivo. Ah, que legal. Adelaide Cardoso, ela não deixou da onde é, mas ela ama os seus trabalhos. Obrigada, Adelaide. Ela assiste você direto. Obrigada, obrigada. Tive excesso. Mariana Maria Irene Marques Bela, também não deixou da onde é. Aquele abraço, minha linda. Ivone Gonçalves, também não deixou da onde é. As fofas estão aparecendo aí. Dona Nair Moreira. São Paulo Capital, aquele abraço. Julita Oliveira. Aquele abraço, Julita. Aí acabou a rubinha da Mara. Vou trocar com a minha vida. Rosa Maria D'Agostin. Aquele abraço, Rosa. Bem-vinda. Simone Garcia, de Santa Catarina. Ela amou o pano que você fez com o kit do Sr. Jair. O pano de tráfico que saiu ontem. Foi lindo. Eu também gostei. A Marilza Souza, ela amou os kits da semaninha do projeto do Sr. Jair. Foi luxo esse kit. Viracema da Silva. Bem-vinda, Iracema. Roseli Melo, do São Roque, São Paulo. Bem-vinda. Rosinha Francisca. Aquele abraço, Rosinha. Ana Alice Gonçalves, Ferreira de Brasília. Pessoal de Brasília, aquele abraço. Dorca da Silva Bueno, de Piracuara, no Paraná. Aquele abraço, Dorca. Obrigada pelo comentário. Maria Aparecida, de Nova Era, Minas Gerais. A Maria tá sempre comentando. Obrigada, viu, Maria? De Nova Era, Minas Gerais. Mineiro, sempre aqui no canal. Amélia Regina Oliveira, de fofa. É, Amélia. Tá de fofa. Sede Nalva Silva, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Aquele abraço, Sede Nalva. Ernesto Correia, de fofo. Tá de fofo. Consuelo Maria da Silva, tá de fofa. Consuelo, que eu não lembro de onde é que ela é. Tá de fofa, Consuelo. Deixa a cidade, mulher. Thaís Helena, de Fortaleza, no Ceará. Aquele abraço, pessoal aí, do Ceará, ligadinho no Arte da Mata. Adriana Ferreira, de fofa. É, as fofas sempre estão por aqui também. A nossa amiga Sheila Regiane, de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abraço, Sheila. Luciana Marques, Marcos. Luciana Marcos, está de fofa. Eliana Mata, está de fofa. Nossa, quanta fofa no vídeo de hoje. Nerilta Baços, de Caruaru, Pernambuco. Aquele abraço, Nerilta. Rita Soares, de Tatuí, São Paulo. Aquele abraço. Tatuí está sempre aqui também. Maria Aparecida Nascimento, ela é de Goiânia, Goiás. E Amor Projeto. Obrigada. Paldete Nascimento. Eu acho que ela é de Santa Catarina. Está de fofa hoje. Aham. Edith Brances, também está de fofa. Eita, é o vídeo das fofas. Gelsa Maria dos Santos, está de fofa. Olha aí, tudo fofa. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, eu não consigo ver a assinatura, não consigo decifrar. De São Paulo. Deixa eu dar uma arrequiladinha aqui, senão não vai chegar o meu viés para dar o acabamento. Maria da Conceição Barbosa, de Fofa. É, é o vídeo das fofas hoje. Maria Hilda Costa Valadares, de Campinas. Valdina Lenes, de Goiás. Ele abraça o Valdina. Simone Garcia, de Santa Catarina. Ele abraça o Simone. Dei uma dobradinha aqui, gente, para pegar o acabamento, tá? Dá um reprocesso para ficar bem friozinho. Eliane Naime, de Paranaguá, Paraná. Eu sempre aqui com a gente, Eliane Naime. Noêmia Barbosa, está de fofa. É, Noêmia, está de fofa hoje. Gostei, hein? Vou pôr vocês de frente já já, para vocês ver o projeto inteiro. Ficou no chê. Aí o lacinho charmoso, né? Aqui, eu acho que vai ficar melhor. Aí você coloca aí, onde você achar que vai ficar mais legal. Deixa eu virar elas cá. Elas ver o projeto inteiro. Aí, olha que show, gente. Ficou lindo. Falta ainda a limpeza de linha, passar. Aquela coisa, né? O lacinho, você vê onde vai ficar mais bonitinho. Acho que aqui ele vai destacar mais. Ai, deixa aí para mim o que você achou. Dessa belezura vai sumir. É, no amarelo. Para ele destacar aí. Vai ficar show. Faldente, dá um tchau para as meninas. Tchau, tchau. Beijinhos. Ó, até amanhã.